e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana para o seu gta sandras esse aqui é um mod que foi postado lá no site da mixmods editado pelo júnior djjr e é um módico muito útil aí pelo menos pra mim é muito bacana o modificação que ele faz que é remover essas armas aqui ó que são as armas quando você está com elas a micro smt e até que nove você está com elas em mãos a que são as metralhadoras dupla que você eo cj segura ou uma né dependendo do nível quando você entra nos veículos ela fica na mão do cj atrapalhando a dependendo do veículo até passa pra fora do para brisa tá vendo cj fica com elas na mão então este cléu mod vai desativar essas armas enquanto você dirige algum veículo ou pilota alguma moto tá pra eu já adicionei aqui é dois inscritos aqui aqui o cléu vocês podem estar adicionando aí na pastinha cléu ou escolhe um lá que tá um tem um inglês e outro em português coloca direto na pasta do mod luar vai funcionar do mesmo jeito então pra ativar é só apertar a tecla tap que ele tira a arma pronto tá só deixar ativado automático toda vez que você entrar ou sair do veículo ele volta ao normal as armas tá mais você fica ativado isso que é legal ea mesma coisa com a moto aqui ó você pega uma moto já desaparece e bacana em aí você aperta tab de novo ele ativa de novo quando você tá falando pra você utilizar você desativar ele não é possível você atirar porque você tá sem as armas então você for atirar você ativa ativa aí sim você pode atirar nos lugares aí ou fazer as missões ou atirar em quem for você tem que estar com as armas na mão mesma coisa nos veículos né se você tiver sem arma você não vai atirar olhando pros lados e é isso aí galera beleza então link de download vai direto lá no site da mixmods aí no comecinho faz o download já era leia os arquivos para entender como configurar da os botões que é que fica ativado direto se não quer se tiver alguma configuração vocês vejam lá beleza então galera então fui